E agora as informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil. Nadiara Pereira já está aqui com a gente. Boa tarde. O que a gente pode esperar para essa semana? Já começou com chuva, né? Mais chuva. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Aldo. Essa semana começou com chuva em grande parte do centro-sul do Brasil. O tempo já mudou durante o final de semana e as áreas de instabilidade ganharam um pouco mais de força nesta segunda-feira. Aqui na capital paulista chove forte neste momento e as instabilidades que vieram do sul do Brasil devem ganhar até um pouco mais de força até o final desta segunda-feira. Então, previsão aí de muita chuva devido a essas áreas de instabilidade que estão associadas a um sistema de baixa pressão atmosféricas. E essa área de instabilidade ganha ainda mais intensidade com a chegada de uma nova frente fria. Então, durante esta segunda-feira, previsão de chuva em grande parte da região sul, sudeste e centro-oeste. E a chuva pode vir acompanhada com temporais entre o estado do Paraná e Minas Gerais. Já na área clara do mapa, que cobre grande parte do norte, nordeste e também a faixa norte entre Espírito Santo e Mato Grosso, previsão de tempo seco e ensolarado. Na área vermelha do mapa, teremos uma tarde bastante quente com máxima de 38 graus em Cuiabá e até 39 graus em Palmas. Na região sul e na faixa leste do sudeste, a temperatura não chega a subir tanto. Hoje, máxima de 24 graus em Porto Alegre e 25 graus em Belo Horizonte. Para os próximos dias, expectativa de muita chuva no centro-sul do Brasil, especialmente no sudeste, previsão de chuva generalizada e com acumulados um pouco maiores entre São Paulo, sul e oeste de Minas Gerais e também sobre o Rio de Janeiro. E a gente pode acompanhar aqui também câmeras que são espalhadas pela cidade de São Paulo, mostrando a chuva na capital paulista. Chove muito em algumas áreas e essa chuva veio acompanhada também por muitas trovoadas. E até o final dessa segunda-feira, a chuva ainda pode ganhar um pouco mais de força. Então, fica o alerta aí para as pessoas que estão na rua, porque há risco até mesmo para alagamentos transitáveis na cidade. Eu volto com você, Aldo.